Música 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 Eeeeeee! Uh! Ande queimando! Aparção! 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 Eee! Aparção! Um! Aparção! Vamos lá! E aí Boa noite! Boa noite! Boa noite! Apoio, 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 apoio. Amém! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uuuu! Ok, vamos lá! Vamos lá! Uuuu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uuuu! Uuuu! Llega! Uuuu! Vamos lá! Viva lá! Tiene que ir! Viva! Tiene que ir! Viva! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, Irmã! Ai! Vai fazer maravilhinho Come on, vamos lá Viva A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.